Paz, Deus, tudo bem? Ó, a gente vai aprender a escala musical, escalinha musical. Vamos aprender ela subindo, ó, a borboletinha tá aqui, ela subiu, 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 até encontrar com a outra lá em cima. Tá vendo? Então, essa é a escala musical subindo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá bom? Vamos repetir comigo como que ela sobe? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá? Então, essa é a escala musical ascendente, tá? O nome dela, ó, que a borboleta sobe, é a escala ascendente. Então, como que começa? Dó, ré, mi, mi, fá, sol, sol, lá, si. Tá certo? Então, a borboletinha tá aqui, ó. Ó, começou a subir, ó. Dó, ré, ó, subiu mais um pouquinho pro ré, subiu mais um pouquinho pro mi, subiu mais um pouquinho pro fá, subiu pro sol, subiu pro lá, subiu pro si, até encontrar com a amiguinha dela lá em cima. Então, ela é a escala musical ascendente. Ascendente é porque ela tá subindo, tá bom? Deus abençoa.